Salve amigos e amigas do canal, tudo bem com vocês? Rodrigo Freitas falando aqui de quebra curtindo um friozinho de 5 graus do outono da Serra Fluminense. E hoje o vídeo é sobre um produto que eu adquiri recentemente e que está me surpreendendo muito positivamente por conta do acabamento, robustez e qualidade. Vamos ao produto então. É um Multitool, Multitool Die Camping, aportuguesando aí a pronúncia, no modelo DL1. É um Multitool que, como eu disse para vocês, está me surpreendendo bastante por conta da robustez dele, da qualidade e do acabamento. Ele vem nessa bainha, é uma bainha simples, mas uma bainha muito bem construída. Esse tecido muito, muito forte, acho que é cordura, se eu não me engano. Um tecido muito forte, uma bainha simples, mas plenamente funcional. E aqui a gente tem o Multitool. Uma das coisas que eu achei mais legal, já de cara, foi o tamanho. Ele não é nem muito grandão, que acaba ficando muito pesado e ocupa espaço, mas também não é muito pequeno. Ou seja, ele para mim está no tamanho ideal para fazer as atividades de campo aqui que eu faço no trabalho. Então vamos lá, vamos à especificação aqui do Multitool. Como eu disse para vocês, é o modelo DL1. Abrindo ele aqui, a gente tem aqui um alicate com uma ponta muito bem alinhada. A gente tem os cortadores de fio aqui removíveis, o que é bastante legal. E ele já veio com mais duas pares de reposição na compra do Multitool. Ele veio também com mais algumas opções de bits, que eu não trouxe porque não cabia na bainha. Mas mais tarde eu vou fazer uma bainha de couro mais legal para ele, onde eu vou poder colocar os bits que vieram extras e os repositores aqui dos cortadores de fio. Mas está vendo, ele é um Multitool bastante robusto, até pesadinho, muito funcional. E tem as principais ferramentas que eu diria aí que o Multitool para campo tem que ter. Que nesse caso aqui já vem com clipe também, que você pode, caso você queira utilizá-lo na mochila, portá-lo na mochila ou no cinto ou no bolso mesmo. Ele já vem com clipe bastante resistente e funcional. Aqui a gente vai ter então a lâmina principal. Ele, se eu não me engano, ele copia o modelo Surge da Lederman. Então aqui a gente tem a lâmina principal. Todas as lâminas e ferramentas têm trava. Então aqui a lâmina travou. Apertando aqui a gente pode guardar. Desse lado de cá nós temos a tesoura. Uma tesoura que aparentemente ela veio com defeito, mas ela só funciona uma vez que a gente trava. Uma vez que a gente trava, ela passa a funcionar a molinha aqui. Então aqui a gente vai ter para destravar. A gente aperta aqui. Do outro lado nós vamos ter aqui uma serra, que eu já testei aqui no trabalho algumas vezes. Serrinha bastante funcional, está até suja. Quase tão boa quanto as serras da Victorinox. Talvez não seja tão boa pelo fato dela ser um pouquinho mais curtinha. Mas cumpre o papel dela perfeitamente, com trava também. Apertando a trava aqui a gente guarda ela. E do outro lado nós temos aqui uma lâmina serrilhada. Boa para cortar metais, não muito duros. E para cortar alimentos macios também. É muito legal. Então todas as lâminas, como eu disse, com trava. Nessa parte de cá da ferramenta nós temos desse lado aqui a chavinha aqui, onde a gente pode estar colocando. Nesse caso ele veio aqui com a chave de fenda. A gente pode estar trocando e colocando outras opções de bits. Aqui ele veio com chave de fenda e chave Philips. A gente pode estar alternando aqui, através das outras ferramentas, os tipos de chave e tamanhos diferentes também. Também com trava, possui trava. E a gente vem aqui e solta a trava. Desse lado de cá nós temos mais algumas opções de ferramentas. Vamos a elas. Aqui eu tenho um abridor de garrafa e um descascador de fio. Aqui eu tenho, vou ter um abridor de, desculpa, um abridor de latas, né? Um abridor de latas com descascador de fio. Aqui eu tenho um abridor de garrafas com uma chave de fenda pequenininha. Aqui eu vou ter uma chave de fenda maior. E aqui eu vou ter o meu punção escariador também, que eu posso estar utilizando. Tem uma reguinha aqui, com escalas em milímetro, em polegada, né? Legal que eu posso estar utilizando também. Então, pessoal, é uma ferramentinha muito legal. Estou gostando muito dessa ferramenta. Estou dando até um descanso para o meu Victorinox Forster One Hand. Uma vez que eu tenho utilizado, já estou utilizando aqui há algum tempo esse alicate multitool. E, com diferencial aí, com relação ao canivete, que a gente tem também aí um alicate, que dá para fazer trabalhos que um canivete só não conseguiria fazer. Então, é isso aí, pessoal. Não quero me alongar muito aqui. Esse é somente um vídeo de apresentação, ok? Eu vou utilizá-lo aí durante um tempo. E, depois que eu já tiver utilizado uma boa quantidade de vezes aí de tempo, eu volto fazendo um review mais completo desse multitool. Multitool da eCamping DL1. Valeu aí. Um abraço a todos. Um abraço a todos.